olá pessoal então vamos começar mais uma mais um personalizado série personalizado continuando com as séries do do portal 2 faz que eu mesmo criei então a segunda fase é o turnt defense mas como nome diz temática de ser de ser nessa fase são os turrets man oh man wow greg's multiple universe theory was dice but you're pulling through with flying colors we're all very proud of gregg oh and you eita então vamos indo essa fase aí como falei tem novamente circular ali opa e tem que passar pelos turrets aí para tá as coisas que eu me basei aqui foi algo meio que baseball boliche essas coisas então tem que arranjar um jeito de eliminar usando equipamentos aí para conseguir então se eu tentar seguir aqui eu não vou conseguir passar pelos turrets se eu tentar ir por trás de um o outro vai me pegar então complicado então aqui já dá já dá uma dica aí o que é na verdade caiu daqui e acabou falando para cá mas então basicamente eu tenho que tentar acertar os turrets da cara vou colocar aqui porque o que acontece quanto quanto mais baixo aqui esse aqui é um tiro forte tiro médio e tiro fraco porque ele vai perder vai perder velocidade de acordo a quinta então só que de acordo com a velocidade que vou indo vai jogando então ó caiu jogou pra e 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 também posso usar um esse botão aqui serve para desintegrar a bola e para jogar a próxima e então se ela cair no e e e e e acho que eu consigo aham e e e e e e e e a e Acho que dá pra já colocar um criamentinho aqui, isso aqui então abriu a primeira chave ali no final, já temos que buscar o outro. Então aqui temos a mesma ideia aqui, só que de forma diferente, ou seja, ainda tá cedo demais pra colocar a bola nessa parte de cima, calma, 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 calma aqui, vamos tentar alinhar Ae, caiu isso aqui. É, não caiu dessas vezes. Mas no caso aqui, acho que dá pra fazer. Vamos tentar usar com um escudo, vamos ver. Pior que eu nem... faz tanto tempo que eu nem... É, acho que tá meio complicado. Será que eu já fechei? É, só que não me lembro como. Ahn... 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 Será que eu disse que posso colocar a bola lá? Agora... Agora isso dá pra fazer depois, quando nós voltarmos. Então... Vai descendo... a bola... e aqui, tem... a parte que eu me speedei em polis... Como assim... basicamente o objetivo é aqui... você não vai conseguir passar... Você tem que passar pelo corredor aqui, só que obviamente os turrets não vão deixar, então você vai eliminar algum deles. Mas como que eu vou eliminar? Vindo pra... Ok... Opa... Não foi dessa vez... Se eu conseguir pelo menos eliminar os lados de cá, acho que passo... Vai dar pra passar... Tranquilo... Eita... Vamos lá... Opa... Não tem dano... Vai, vai, vai... Vai, vai... Certo... Eles estão todos posicionados de forma que... Que eu não consiga me aproveitar dessa brechinha aqui... Que eu não consiga me aproveitar dessa brechinha aqui... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Isso ai é... É... Pelo menos foi... Eu só tenho um perigoso... Vai, 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 vai... Foi... Agora nós podemos... Prosseguir... Normalmente... Tem que estar tudo por... 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 Por trás... Então no caso aqui... Essa parte aqui... Já... Já é algo pra dar uma... Uma... Dica... É... Não tem que vir aqui... Não tem que vir aqui... Lá em cima tem... Um lugar pra jogar o portal... Agora é só... Só passar... Por dentro... Aí é claro... Levanto a bola... Aqui... Com isso aqui... A saída da fase... Foi aberta... Agora... Agora é só... Seguir... O corredor... E vai voltar lá... Para o início da fase... Onde está a outra bola... Aqui... Abrindo... Abrindo aqui... A saída... Então é isso pessoal... Se gostou desse vídeo aí... Comentem... Se quer jogar... Vou deixar o link aí... Na... Na descrição... Então nos vemos... No próximo... No próximo vídeo... Então... Até mais...